Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Segredos da Argélia, eu e Chão Fernanda. Todas as quintas em 2024, vídeos para você viver melhor, porque é sempre sobre você. Como superar a depressão? Superar a depressão pode ser um desafio complexo, mas é possível com apoio adequado. É importante buscar a ajuda profissional de um psicólogo ou psiquiatra para receber orientação e tratamento personalizados e adequados. Além disso, manter uma rotina saudável, praticar atividades físicas, buscar o apoio de amigos e familiares e adotar hábitos positivos podem contribuir para o processo de recuperação. Lembre-se de que você não está sozinho nessa jornada e que existem recursos disponíveis para ajudá-lo a superar esse momento difícil. Se precisar de mais algumas informações ou suportes específicos, não hesite em procurar ajuda.